Eita que o vídeo de hoje vai pegar, hein? Porque no vídeo de hoje nós não vamos falar sobre preconceitos da sociedade com as pessoas com deficiência. Hoje nós vamos falar dos preconceitos das pessoas com deficiência. O que? Você acha que uma pessoa com deficiência não tem preconceito sobre si mesma? Existem muitas pessoas com deficiência que se sentem inferior, que se menosprezam, se desvalorizam e pensam igualmente a sociedade que discrimina uma pessoa com deficiência. Só que é pior porque elas fazem isso contra si mesmo. Então o auto preconceito não é assim tão invisível quanto parece ser. A diferença é que é algo menos mostrado. Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Comigo tá tudo bem. Bom, eu tô aqui com uma colinha. E nessa colinha eu já vou começar falando pra vocês o que é o auto preconceito. E aí a gente vai se aprofundar nesse assunto. No dicionário, auto preconceito significa o conceito que uma pessoa tem sobre si própria. Os julgamentos, as ideias e a representação que faz cerca de si mesmo. Relacionando a sua estética, aparência, classe social, raça, sua etnia, seu cabelo, seu corpo, suas características físicas e condição social. Por que é muito importante falar sobre auto preconceito? Auto preconceito é algo assim que é menos mostrado por aí na internet, nos lugares. São familiares, conseguem identificar esse padrão. São raros as pessoas com deficiência que conseguem enxergar que ela tem preconceito de si mesma. Eu tive preconceito. Eu era uma pessoa que eu caminhava, eu andava. E até aí eu não sabia que eu tinha neurofibromatose. Eu levei quatro anos pra aprender a me aceitar. E aceitar o que fazia parte da minha vida. Foi uma guerra de quatro anos pra aprender a lidar com as minhas questões internas. E quando isso passou, que eu consegui aprender a lidar com esse auto preconceito, com esse auto julgamento sobre mim, a minha visão mudou completamente. Porque hoje, eu sou uma pessoa que eu não só tô com a sociedade, mas as pessoas com deficiência também. Porque tem muita pessoa com deficiência acomodada. Que ela usa os defeitos da sociedade como uma desculpa pra se inferiorizar, se sentir como vítima, pra não sair da sua zona de conforto. E aí, ela usa questões à sua volta como desculpa pra ela não fazer o que é importante, o que ela pode fazer. Que não está impedindo ela de fazer aquilo. Não é uma limitação física. É uma limitação do seu próprio pensamento. Então, por que a gente deve ter cuidado e aprender a identificar esse padrão? Porque isso são conceitos. Ou seja, são uma ideia que você tem sobre si mesmo. Porque você vê aí fora o que as pessoas acreditam, você realmente acredita naquilo. E aí, você se coloca numa posição de inferior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa atitude, porque ela é uma atitude auto-preconceituosa. Onde você tem preconceito de você mesmo. E você deixa de fazer o que é importante, o que você pode fazer, jogando a responsabilidade da sua vida nos outros. Para você se sair de boa como uma vítima coitada com esse tipo de pensamento e comportamento aí. Que está impregnado aí na raiz dos pensamentos de algumas pessoas com deficiência. Que sempre se acham incapaz. Diferente, porque não consegue se aceitar. E não é só pessoa com deficiência. Existem pessoas que nasceram com características diferentes e não aceitam. E como que a gente faz essa percepção, né? Como você, pessoa com deficiência, lida com a sua deficiência? Como você, pessoa com neurofibromatose, lida com a sua condição genética? Você é o tipo de pessoa que o tempo todo fica, ah, eu sou um lixo. Eles me olham torto e por isso eu não vou sair estudar. Eu não vou sair à praia. Eu não vou à igreja. Porque lá fora o mundo me vê dessa forma. O mundo não me aceita. E isso é culpa do mundo, não é minha culpa. Por esse motivo, eu vou me isolar. Vou ficar dentro de casa. Quando você pensa dessa forma, você não tem diferença da sociedade. Porque você faz algo que é pior. Você faz contra si mesmo. Compreender aquilo que faz parte do seu corpo. Aquilo que faz parte da sua genética. Aquilo que você não pode controlar. Não pode mudar. Aceitar, lidar com a verdade. Me diz, como que você quer o respeito da sociedade se você não aprende a se respeitar? Como que você quer que a sociedade enxergue em você valores que você não é capaz de ver? Como que você quer que tenha um relacionamento afetivo? Você fala, ah, mas o outro não me ama. O outro não vai me fazer feliz. O outro não me aceita. Você se ama? Você é feliz? Você se aceita? Não estou negando o fato de que existe o preconceito. Então, se você começar a ter um pensamento de muita baixa autoestima e você se machuca, o tempo todo você se põe como lixo, você está fazendo mal a si mesmo. Entende? Isso é um julgamento, uma ideia, um pensamento contra si mesmo. Porque é o que você sente em relação a você. E isso não pode ser mudado pela sociedade. Porque assim, quando é o outro que comete um crime contra mim, eu imponho limite naquilo. Eu me respeito ao ponto de conhecer o meu direito e ir até o fim para fazer com que aquelas pessoas respondam pela aquela injustiça de desrespeito por mim. Então, como você lida com a sua condição genética? Eu recebo muitos comentários. Não me aceito. Eu me sinto um lixo. Eu não vou à praia. Eu tenho que morrer. Esse tipo de comentário de vitimização. E não busca ajuda. Fica o tempo todo se menosprezando, se desrespeitando. Você pergunta, mas por que você se sente assim? Ah, porque eu não me aceito. Porque eu não consigo aceitar. Eu não me amo. E aí fica difícil, porque isso só pode ser trabalhado em terapia. A pessoa tem muitos complexos internos, muitas crenças. Ela tem um ideal na mente dela ali, que fica difícil para desconstruir. É quase impossível da pessoa, às vezes, conseguir se ver, se olhar e entender que esse problema é dela. É ela com ela mesma. Você comete erros e depois joga esse erro na sua deficiência? O que um olhar vai mudar na sua vida? Não sendo o olhar do... Daquele cara do X-Men lá, que olha pra você e te frita na hora? O que um olhar vai mudar em você? Nada. Você vai deixar de viver a sua vida porque a sociedade te olha assim, um olharzinho torto? Vai deixar de viver a sua vida? Vai deixar de ir à praia? Vai deixar de ir no shopping? De fazer suas compras? De ir no mercado? Você vai deixar de ter um relacionamento? O problema é de quem? Da sociedade que te olha? Ou de você que interpreta esse olhar? É bom refletir em relação a isso. Então, esses comportamentos, eles dizem mais sobre nós do que sobre os outros. Tem pessoas que o tempo todo se sentem inúteis. Sente que não tem utilidade, né? Que ela deve se isolar. Eu tenho muitas limitações de coisas que eu não consigo fazer. Só que isso não faz com que eu pense que eu nunca serei capaz de fazer aquilo. Até aquele momento, eu não tenho treinamento físico pra fazer aquilo. E a minha responsabilidade é desistir? Você pode mudar o seu pensamento, suas atitudes, suas escolhas, como você reage. Isso aí você pode mudar. Isso você tem controle. Se olhar no que que você é bom. O que tem de bom em você. O que que você sabe fazer. Quais são os seus donos, seus talentos. É começar a ver, sempre com outro olhar, o que que você controla. O que está ao seu alcance. É isso que você tem que trabalhar. Porque se você ficar com a cabeça naquilo que você não muda. Você fica igual um disco arranhado no mesmo lugar. Se você muda a sua cabeça. Focando a sua atenção naquilo que você controla. Você muda toda a tua vida. Só que é algo que a gente tem que treinar diariamente. Eu cheguei até aqui porque eu fui treinando a minha mente a pensar dessa forma. Então foi pensamentos que eu fui mudando e atitudes. Foi escolhas que eu fui fazendo. Eu tenho muito o que mudar, o que melhorar. Mude. Se aceite. Você não vai mudar o comportamento e as atitudes das pessoas. Mas você pode mudar o seu jeito. Lute mais por você, pelos seus direitos. Não se inferiorize. Não se maltrate. Não se diminua. Não se menospreze. Não aceite esse tipo de comportamento. Tenha respeito por si mesmo. Se valorize. Se conheça. Estude. Estude muito sobre você, sobre a sua vida e sobre aquilo que você deseja aprender. Tira a bunda do sofá. Sai da zona de conforto. Porque deficiência não é sinônimo de doença. E a neurofibromatose é uma condição genética. Então aprenda a se amar, a se respeitar e viver a sua vida. A sua vida é sua responsabilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar like se gostou. E quem não gostou pode se inscrever. Comenta aqui abaixo. Eu quero saber o motivo do porquê você não gostou. Me mostre a sua opinião, o seu olhar. E assim, com respeito e empatia. Você tem todo o direito pra discordar de mim. Mas não me ofender, porque eu não dou esse direito pra ninguém. Compartilhe esse vídeo pra levar mais informação. pra outras pessoas com deficiência. Quem sabe a gente pode ajudar a ter esse olhar, essa atenção e essa mudança. É pra gente mudar, é pra gente evoluir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!